Ivan chega ao hospital para buscar Débora e se preocupa com Cristina. A loira garante que está bem e pede com carinho para o motorista ler para a mãe logo. Felipe encontra o pai virado à noite, de ansiedade pela hora da verdade com Guto. Agnes se apronta para ir à delegacia. Ciro também está pronto, mas Adelaide tem um pressentimento ruim e está com medo de saber toda a verdade da morte de Luna. Felipe vai ao consultório chamar Eduardo para comparecer à declaração de Guto. Eduardo pede para Judite ir para a casa de Vera ajudar Nair a cuidar de Alexandra. Guto finalmente poderá desmascarar Cristina. Débora chega à casa de Rafael e inventa que os uniformes de Zumir e Eurico estão manchados, mandando eles irem trocar. Os empregados não veem mancha alguma, mas a cabra velha insiste e eles são obrigados a ir. Débora aproveita para preparar o lanche mortal de Guto escondida e usa um sanduíche que já estava pronto na cozinha, colocando bastante molho de pimenta nele. Depois, ela despeja todo o veneno em uma jarra de suco e mistura. Débora entrega o lanche mortal para Ivan guardar dentro do carro antes que os serviçais vejam. Zumir e Eurico voltam trocados, mas Débora volta a atacar os subalternos por eles ficarem péssimos de qualquer jeito. Todos comem na pensão e Olivia aparece com os filhos querendo tomar café, já que não comprou leite em casa. Divina avisa que rosquinhas eles não vão comer, pois fez uma para cada pensionista apenas. Roberval dá a dele para Dalila comer bem pelo bebê, e Romeu dá a dele para Roberval comer também. Oswaldo também quer ganhar uma rosca. Vitório dá a rosquinha dele para Olivia. Serena abre mão da dela para Carlito. Nina manda Gumercindo dar a rosquinha para Mirella, já que supostamente estão namorando. Gumercindo oferece, mas Mirella recusa. Então Olivia vai lá e rouba a rosquinha do suposto genro. Clarice avisa para Olivia que Raul esteve na vila ontem. Ivan garante que tem um homem que sempre leva o lanche de manhã para Guto. Débora manda o motorista pegar o lanche que ela fez e entregar para algum policial, mandando ele dar para o bandido. Ivan pergunta se tem algo de errado nisso, mas Débora finge que só está alimentando uma pobre alma faminta presa. Ivan vai até o policial e lhe entrega o suco e o sanduíche. Débora observa satisfeita o seu plano se realizando. O policial admira que Guto tem amordomias e ameaça comer o lanche no lugar dele, mas Guto obviamente não vai deixar e pega a comida. Guto admira a amizade de Xavier e imagina que pode até revelar onde estão as joias para ele ficar com tudo e ser rico sozinho, ou então devolver para a família de Luna. Xavier revira o esconderijo de Guto tentando achar as joias para dar no pé, já que o bobão se entregou. Guto come o lanche apimentado com muita fome e vira a garrafa de suco na boca para aliviar a ardência. Clarice conta que Raul estava batendo na janela de Olívia. Olívia estranha, pois já tinha avisado para ele que ia viajar para ver Cristina no hospital. Rafael aparece na pensão e os pensionistas voltam a discutir para ter que dar mais uma rosquinha para ele. Rafael dispensa e chama Serena e Hélio para conversarem lá fora. Rafael conta que Guto decidiu confessar os seus crimes após o perdão de Serena e a convida para assistir ao depoimento. O delegado estranha o batalhão de gente para ouvir um simples depoimento, mas Rafael pede para ele permitir, pois todos ali têm interesse em ouvir. O delegado avisa que Guto tem o direito de não querer falar, pois a única presença que ele pediu era de Rafael. Agnes pede para o delegado perguntar ao assassino. Serena tem certeza que Guto vai aceitar. Os policiais vão buscar Guto na cela e percebem ele passando mal. Guto fica inquieto, morrendo de calor e todo suado, mas aceita revelar a verdade na frente das pessoas que Rafael trouxe. Guto acha que está muito nervoso, pois seu coração até acelerou. A garrafa envenenada está vazia, pois Guto tomou tudo. Rafael surta para cima de Guto quando vê o bandido. Guto se prepara para contar tudo, mas começa a ficar tonto e tomba no chão passando mal. Eduardo tenta ajudar e Rafael implora para o amigo não permitir acontecer nada antes do assassino confessar tudo. Débora assiste a sua vítima agonizando com o veneno na maior cara de pau. Eduardo avisa que Guto está tendo um ataque do coração e faz massagem no tórax dele, enquanto o delegado chama a ambulância. Todos imploram para que Guto sobreviva e revele toda a verdade. Serena conforta Guto nos últimos momentos de vida e reafirma o seu perdão, mandando ele ir em paz. Guto falece diante de todos, sem revelar nada. Todos ficam chocados com o acontecimento. Serena fecha os olhos de Guto e o perdoa uma última vez. Rafael se reúne com os outros homens e exige saber se Guto foi envenenado, pois foi muito conveniente a morte dele logo agora. Eduardo garante que foi um ataque cardíaco natural. Ciro pergunta aos policiais se ele comeu ou bebeu alguma coisa antes de declarar. Serena se reúne com as mulheres para debater sobre a morte de Guto. Débora finge sentir pena do falecido. Agnes comenta que viu Guto olhando para Débora, mas a vilã finge que não e ele já estava se contorcendo quando ela apareceu. Agnes e Serena relembram a proximidade de Cristina com Guto. Débora desconversa e aproveita para alfinetar Cristina por não ter se casado com Rafael por ser uma maldita selvagem. Um policial conta que um amigo de Guto sempre trazia comida e naquele dia entregaram mais uma vez como de costume. Rafael reclama por Guto receber comida sem inspeção, mas o delegado e idiota alega que não havia problema nisso. Ciro exige analisar as coisas que sobraram do que Guto comeu. Um policial mostra que era um pano enrolando o lanche e uma garrafa vazia de refresco. Ciro explica que existem venenos que não podem ser identificados, então talvez eles nunca descubram se Guto foi assassinado. O cadáver de Guto é levado para fora. O delegado promete mandar analisar o frasco de refresco que o morto tomou. Rafael avisa que vai denunciar o delegado por deixar Guto receber alimentos sem inspeção e até ter causado a morte dele. Serena pede para Rafael dar um túmulo decente para Guto descansar, mas Rafael jamais se compadecerá do assassino da esposa e vai deixá-lo morrer como indigente mesmo. Adelaide decide pagar o túmulo de Guto, pois se Serena perdoou ele, ninguém mais deve fazer o contrário. Rafael pretende descobrir de qualquer forma como Luna morreu, mesmo com o assassino morto. Um médico percebe os batimentos de Cristina Altos. A vilã dissimula que há ansiedade para voltar para casa. Kátia é elogiada pelo pão gostoso que fez com Mirna. Crispim decide que a anja vai fazer pão todos os dias para a família, já que ela sovou de um jeito diferente que ficou melhor. Kátia é obrigada a aceitar. Ritinha pergunta pela mãe. Elias estranha Kátia nunca ter dado notícias e tenta consolar a neta. Judite chega para ajudar a cuidar de Alexandra. A maluca reclama de mais uma fulana para vigiá-la, mas pede para ela se chamarem Julián, pois precisa da ajuda dele agora. Nair elogia a paciente por querer se curar. Alexandra conta que ganhou um abraço de Eduardo e quer melhorar logo para recuperar o amor dele. Bernardo observa roseiras amassadas no campo e suspeita que tem alguém descuidado andando por lá. O homem misterioso observa Bernardo de algum lugar. Bernardo chama para ver se alguém responde e fala alto para a pessoa escondida, que vai deixar um lanche para ela comer. Bernardo se vira para ir embora após deixar o lanche no chão e rapidamente o homem sai do esconderijo para pegar a comida, mostrando apenas o seu braço. Bernardo olha de novo e percebe que o pão sumiu em questão de segundos. Débora volta ao hospital e informa Cristina que, infelizmente, entre aspas, Goto sofreu um ataque do coração do nada, vindo a falecer. Cristina contém a sua alegria, porque Rafael vai entrar já já. Rafael aparece e Cristina lamenta que o bandido tenha morrido sem revelar nada. Rafael lembra que a esposa era carne e unha com Goto, mas Cristina se faz de ofendida, pois isso já passou. Julián acha muita coincidência Goto morrer bem na hora da confissão. Ciro tem suspeitas, mas prefere só falar algo quando tiver certezas. Serena quer lembrar de mais coisas que podem ajudar a desvendar o crime. Julián acha que não, pois ela só pode saber o que Luna viu antes de morrer. Mas Serena menciona o cúmplice que agiu com Goto na cena do crime. Agnes relembra a morte de Luna e o homem que dirigiu o carro em que Goto fugiu. Mas acha que não será possível descobrir quem era ele. Ciro suspeita que a pessoa que matou o Goto sabia que ele ia confessar o crime, então deve ser alguém próximo. Bernardo volta ao mato para tentar falar com a pessoa desconhecida, garantindo que ela pode aparecer amanhã para receber mais comida. Eduardo avisa que Cristina vai receber alta e deve ficar em repouso em casa. Cristina comenta com a mãe que não gostou do tom de Eduardo, mas Débora não liga e está esperançosa que agora sim a filha vai conseguir ficar com Rafael, que está morrendo de pena dela. Rafael pergunta ao médico se ele acha que Cristina vai ter dificuldade de engravidar de novo. Eduardo intervém para o colega não falar nada e ressalta que o importante é cuidar de Cristina agora. Eduardo comenta com o médico em particular que vai revelar a verdade para Rafael, mas antes quer saber como Cristina fez um exame de gravidez que resultou positivo. Cristina chega em casa com Rafael e é auxiliada pelos empregados. Rafael leva a esposa para dentro e é obrigado a pegá-la no colo para ela não subir as escadas onde levou o tombo. Cristina se deleita em ser carregada e consegue se aproveitar da situação roubando um beijo de Rafael. Rafael não reage e apenas a deixa sozinha. Rafael relembra que Cristina quer porque quer ter outro filho com ele e fica pensativo. Jorge comenta com Mirna que um preso morreu na delegacia. Raul vê o maître e o chama para conversar. Mirna fica toda felizinha com o namoro e garante para a dona Filó que já está noiva. Filó pergunta se ele deu o anel e fez uma festa de compromisso, pois só assim é que um noivado é garantido mesmo. Mirna nem havia pensado nisso e fica encucada. Filó a orienta a exigir tudo isso de Jorge. Raul manda Jorge descobrir quando as dívidas de Olivia vão vencer, pois pretende impedi-la de pagar e deixá-la em maus lençóis com o juiz, que vai dar o veredito a favor dele em retomar o casamento e ficar com o restaurante. Jorge pede para Raul não esquecer dele quando conseguir a posse de tudo. Kátia resolve conversar com Doralice para não se sentir solitária e conta que morre de saudade de Ritinha, então pretende vê-la em breve, mas precisa se livrar da sujeira daquele sítio. Kátia se acha maluca e para de falar com a bicha, então pega uma água quente para botar na bacia. Crispim chega ao sítio sozinho e estranha o silêncio. Cátia começa a tirar a roupa para tomar banho ali na sala mesmo, como veio ao mundo. Crispim entra de repente e encontra sua anja na forma mais divina possível. Crispim não aguenta a visão e desmaia igual um bobão. Cátia se cobre e tenta ajudar Crispim. O caipira acorda, mas a toalha de Cátia cai em cima dele, que volta a vê-la nua e desmaia de novo. Judite conta para Eduardo que a Alexandra ficou bem calma o tempo todo e não entende como ele suporta ser casado com ela. Eduardo não quer falar disso e pede para a enfermeira ligar para a clínica onde Cristina fez o exame de gravidez que ele pediu, solicitando uma cópia do resultado. Eduardo ainda não entende como essa gravidez foi uma farsa. Débora chega em casa e pede para Ivan levar as malas para dentro. O motorista comenta que achou muito estranho o Goto morrer logo depois de levar o lanche para ele. Débora disfarça que ele está imaginando coisas. Mas Ivan ameaça ir à delegacia contar que a governanta mandou um lanche para Goto, já que foi ele quem entregou para o policial e pode acabar levando a culpa de algo que nem sabia. Débora jura por tudo que não fez nada demais e ele desataria um escândalo sem sentido. Mas percebe que Ivan quer algo para ficar calado. Ivan avisa que quer a sua recompensa em breve porque já ajudou demais. Débora pede para ele ter paciência porque não vai se arrepender. Débora encontra Zumira levando um lanche para Cristina e reclama do botão aberto na camisa dela. Débora toma a bandeja e alfineta que a serviçal está engordando com a idade, por isso a roupa estourou. Então ela vai ser despedida se ficar obesa. Zumira sofre com mais uma humilhação. Cristina conta para a mãe que conseguiu beijar Rafael. Débora não se anima com a novidade, contando para Cristina que se livraram de um chantageista, mas agora estão nas mãos de outro, enquanto observa Ivan lá embaixo pela varanda. Ivan conclui que ganhou a vida metida na armação de Débora. Mais tarde, os pensionistas debatem exageradamente sobre a morte de Guto na cadeia. Romeu se exalta e pretende falar disso com o delegado, mas disfarça que não conhece. Oswaldo fica com ciúme do hóspede e arma um barraco. No meio da confusão, Teresinha alfineta Dalila por ter casado grávida. Romeu fica de olho nessa história. Cátia acaba sendo mal falada na briga e Elias leva a Ritinha embora para não ouvir que a mãe é uma sirigaita. Dalila se irrita com Romeu, querendo saber da vida dela. Agnes visita Ciro no quarto e quer saber de quem ele suspeita que esteja envolvida na morte de Luna. Ciro menciona que vários crimes são ordenados por uma pessoa muito próxima da vítima, mas Agnes garante que ninguém teria ódio de Luna dessa forma. Ciro prefere guardar o seu suspeito para si mesmo e só menciona que foi muito estranha a morte de Guto. Ciro revela para Agnes que conheceu Cristina no passado e ela não vai gostar nem um pouco de saber como foi. Cristina se preocupa com Ciro investigando tudo e não consegue se lembrar por nada onde foi que viu esse homem, mas tem certeza que não foi de uma forma boa. Hélio pede para Selena falar com Julián e tentar lembrar o que eles foram em vidas passadas, mas precisa muito descobrir por que eles se gostam tanto. O que eles foram em vidas passadas? A casa da 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 casa